Olá, tudo bem com você? O Notícias do Bem de hoje começa mostrando uma atividade muito especial que aconteceu durante todo o fim de semana aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a nossa escola bíblica de férias, que reuniu mais de 200 crianças. Um tempo de aprendizado e também de comunhão para os nossos pequeninos. Assista. Teatro, oficinas, louvor e muita diversão fizeram parte da Escola Bíblica de Férias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O objetivo é oferecer um tempo maior de comunhão e atividades diferenciadas para as crianças, que já estão juntas aos domingos na EBD. A escola dominical é somente no domingo. A EBF, nós temos a oportunidade de estar as crianças quatro dias juntos aqui, vindo todos os dias, participando, não só estando dentro da sala de aula. Elas podem brincar, elas têm oficinas de atividade que elas fazem juntas, que elas podem estar criando um vínculo maior de amizade. Eu acho que isso é muito importante, que às vezes na escola dominical não tem, porque é um tempo muito curto e mais rápido. Super conexão foi o tema da EBF dessa vez. Depois de muitos anos, ela retorna proporcionando diversão, aprendizagem e muita comunhão entre as crianças. Foram mais de 200 inscritos, incluindo crianças da igreja e muitos visitantes. Nós, graças a Deus, tivemos vários visitantes, várias crianças que não são da nossa igreja. Então, tiveram a oportunidade de aprender a palavra de Deus e isso é o nosso grande objetivo aqui. É realmente que nossas crianças aprendam e pratiquem a palavra de Deus. Enquanto as crianças se divertem e aprendem, os pais também aproveitam e participam de palestras. Para a Patrícia, a EBF é fundamental não só para as crianças, mas também para a igreja. Eu acho que a EBF é essencial para a vida das crianças, tanto para elas se socializarem, se conhecerem, conhecerem a palavra de Deus, saber que esse é um lugar que elas podem aprender sobre o Senhor e que o Senhor é uma segurança total para a vida delas. A gente tem o trabalho em casa, mas a igreja complementa, né? Ela traz esse algo mais, o brincar, o conversar, o que é sério, se torna aceitável pelo coraçãozinho de cada um deles, é absorvido. A gente vê quando chega em casa que não precisa perguntar. Eles já começam a explicar tudinho, tintinho por tintinho, o que foi feito, falado, as brincadeiras. É magnífico. Eu acho essencial para a vida da igreja, não só das crianças, da igreja como um todo. Ela trouxe os dois filhos todos os dias. Eles aproveitaram muito a programação. Eu gostei mais da parte que a gente fez a catapulta e também da parte que a gente fez o peão. E também eu gostei muito da parte do lanche. Hora do lanche. O Guilherme fez parte do teatro, uma oportunidade muito especial para ele. Ah, é muito especial para mim, porque ontem aqui, tipo, ah, a gente consegue interagir com o público, tudo. A gente consegue interagir, é muito divertido participar, ver as pessoas aplaudindo porque gostaram. Então é super especial para mim. As diferentes atividades desenvolvidas e as músicas também agradaram. Está sendo muito legal, as atividades são incríveis, as músicas estão ótimas, eu estou gostando. A organização destacou ainda a participação de todos os departamentos da igreja que ajudaram na programação. Nós tivemos aqui a participação da UPA, a participação dos jovens, a participação das mulheres, dos homens. Uma equipe muito grande, mais de 100 pessoas que estiveram aqui todos os dias para poder servir as nossas crianças e falar da palavra de Deus para elas. Então aqui o nosso agradecimento a todos que trabalharam neste evento. Muito bacana, né? A nossa Escola Bíblica de Férias. E você confere agora os outros destaques do programa desta segunda-feira, dia 25 de julho. ProUni e Fies tem datas de inscrição anunciadas pelo MEC. Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil já está acontecendo em Cuiabá, no Mato Grosso. Turismo Brasileiro experimenta a retomada após a pandemia com aumento de voos internacionais. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. Que bom que você está com a gente aqui no Notícias do Bem desta segunda-feira pela IPP TV, a sua TV missionária. Então seja muito bem-vindo. Você que estava acompanhando aí as nossas lives da manhã, você que acompanhou tudo mais, acompanhou o Sala de Prosa, você que está chegando agora no Notícias do Bem. Muito bom poder contar com a sua companhia, muito bom poder contar com a sua audiência. Aproveita, clica aí no link do vídeo, já compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, com seus irmãos da igreja, para todos que você quer que recebam esse conteúdo cristão reformado de qualidade, tá bom? Com muita notícia, com muita informação do bem para você. Grande abraço para vocês também que estão nos acompanhando pelas rádios parceiras. Está ouvindo a gente pela Rádio Pinheiros? Que bacana, seja muito bem-vindo. Está nos acompanhando também pela Rádio Rumo ao Sertão, direto de Mossoró, para todo o Brasil, para todo mundo. Muito bom poder contar com a audiência de todos vocês. E a gente segue com notícia. O Ministério da Educação anunciou a data de inscrição do programa Universidade para Todos, o ProUni. Vai ser entre os dias 1º e 4º de agosto. Já o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, vai receber candidatos entre os dias 9 e 12 de agosto. As inscrições poderão ser feitas no site do Ministério. No primeiro semestre, o ProUni divulgou os pré-selecionados na lista de espera no dia 20 de abril. Ao todo, quase 545 mil candidatos se inscreveram nessa edição do programa, que ofereceu o número recorde de bolsas. 273 mil entre integrais e parciais. Foram mais de 19.500 cursos de graduação atendidos em instituições privadas de ensino superior, em todos os estados e no Distrito Federal. Já o FIES tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com juros zero e escala de financiamento, que varia conforme a renda familiar do candidato. Para participar, o candidato precisa ter renda familiar bruta por pessoa de até 3 salários mínimos, além de nota igual ou superior a 450 no Enem. Também não pode ter zerado a redação. Começou oficialmente ontem à noite em Cuiabá, no Mato Grosso, a 40ª reunião do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Notícias do Bem, claro, está acompanhando o evento. Confira um trecho da reportagem que a gente preparou para a edição de hoje. Ordenado recentemente ao pastorado, o reverendo Christopher participa pela primeira vez de uma reunião do Supremo Conselho. Ele sabe que decisões importantes para toda a denominação vão ser tomadas aqui. O Presbitério de Pinheiros, em São Paulo, do qual a IPP faz parte, enviou seis deputados, representando seus mais de 6 mil membros. 1.400 deputados, entre presbíteros docentes e regentes, deverão participar deste Supremo Conselho. Eles vão votar em questões administrativas e litúrgicas, além de eleger líderes nacionais para a Igreja Presbiteriana do Brasil. A expectativa é de que essa reunião, que acontece a cada quatro anos, seja uma das maiores. A IPB tem hoje mais de 4 mil igrejas e congregações em todo o país. A abertura do evento contou com a presença de autoridades do Estado e momentos cívicos. A liturgia do culto de abertura ainda teve a participação do coral da Igreja de Cuiabá. Além da participação da banda que dirigiu hinos e louvores. A ministração da palavra foi feita pelo reverendo John Oh, da Sarang Church, a maior igreja presbiteriana do mundo, que fica na Coreia do Sul. A reunião promete agora uma semana de muito trabalho para os representantes das igrejas presentes. Daqui a pouco você acompanha essa reportagem completa aqui no Notícias do Bem com a gente, mas agora nós vamos ao vivo até Cuiabá. O repórter Matheus Santos está lá trazendo todas as informações para a gente deste Supremo Conselho. Oi Matheus, seja muito bem-vindo. O que está acontecendo neste momento aí em Cuiabá? Olá, Quirino. Muito boa tarde para você. Bom dia, na verdade, aqui 10 horas e 56 minutos aqui pelo horário local. Falando ao vivo aqui da Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Neste momento está acontecendo agora a votação para o cargo de presidente do Supremo Conselho, da nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Olha, são aguardados aqui 1.200 delegados que foram eleitos aí nos presbitérios das mais variadas regiões de todo o país. que são, depois dessa sessão aqui, que tem a eleição dessa mesa diretora do Supremo Conselho, desse novo Supremo Conselho para o quadriênio, que vai até 2026, eles vão aí analisar questões, documentos, são cerca de 288 documentos que são procedentes aí de questões administrativas, de governo e até teológicas para a denominação a Igreja Presbiteriana do Brasil. Muitas coisas, inclusive, importantes aí para o andamento, para o bom andamento das questões da denominação da Igreja Presbiteriana do Brasil, das autarquias, das comissões e também das sociedades internas. Mas soube ao vivo aqui com o presbítero de Menezes, que está ao vivo aqui com a gente no nosso Notícias do Bem. Presbítero, seja bem-vindo. Obrigado por nos atender aqui. Eu gostaria que o senhor dissesse quais são os passos que serão tomados a partir de agora aqui. Bom dia, novamente. Bom dia, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos os teleouvintes da TV da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que estão espalhadas em todo o Brasil e no mundo. Então nós estamos num momento muito especial do Supremo Conselho da nossa Igreja. Nós agora, após terminar então as eleições da mesa do Supremo Conselho, o presidente já foi eleito, o Fernando Roberto Brasileiro já foi reeleito, e agora nós estamos tendo a eleição de vice-presidente, depois de tesoureiro, e em seguida dos quatro membros temporários da mesa. Primeiro secretário, segundo, terceiro e quarto secretário. Então vai ser dividido em comissões, conforme você mesmo já disse, o número de documentos, bastante, e então são mais de 60. E após esse trabalho, então, volta-se o plenário. E aí vai ser deliberado documento por documento. Por isso que é uma semana, é longo. O tempo. Porque é uma forma muito democrática. Todos os membros aqui têm direito a voz e voto, como todo mundo. Então isso que é bacana da Igreja Presideriana no Brasil. Perfeito. E agora é um trabalho tão importante para esses 1.400 deputados que estão aqui, para essas questões importantes para a nossa denominação. Sem dúvida. A cada quatro anos, nós realizamos o Supremo Conselho, que é a nossa Assembleia Geral. Então todos os documentos, o que tem que mudar a nossa Constituição, ou as normas nossas, todas têm que passar. Como eu disse, é uma forma muito democrática, que é a nossa Igreja, é a nossa tradição presideriana. Isso eu acho muito bacana. Perfeito, presbiter. Obrigado por sua participação ao vivo aqui com a gente. no Notícias do Bem, trazendo informações importantes. Ó, relatar aqui para vocês então, Reverendo Roberto Brasileiro Silva foi reeleito aí com 1.014 votos para o quadriênio que vai até 2026. Então ele continua na presidência da Igreja Presideriana do Brasil. Reverendo Roberto Brasileiro Silva nasceu em 1951, em patrocínio. Ele é pastor efetivo da Igreja Presideriana do bairro Constantino, também na mesma cidade, desde a organização desta igreja. também atua como professor de cursos de teologia e está à frente da nossa denominação. Esse é o sexto mandato. Então, é o único presidente, o único pastor que conseguiu ficar seis vezes à frente da nossa denominação a Igreja Presideriana do Brasil. Querendo, volto com você e daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Tá certo, Matheus. Obrigado aí pelas primeiras informações do Supremo Conselho, né? A gente já adiantando aqui em primeira mão a reeleição do reverendo Roberto Brasileiro, então como presidente mais uma vez da Igreja Presideriana do Brasil e daqui a pouco você está de volta com mais informações e tem também a reportagem que você fez ontem à noite, né? Mostrando pra gente como foi o culto de abertura. Até já, Matheus. Até daqui a pouco. Tá certo. Tá aí o Matheus direto de Cuiabá, lá no Mato Grosso, acompanhando o Supremo Conselho da Igreja Presideriana do Brasil aqui na nossa IPPTV. E o Brasil comemora hoje o Dia Nacional do Escritor. A data é uma homenagem a todos os que se dedicam às palavras escritas. Seja em textos científicos, biografias ou ficção, os escritores precisam ter a habilidade de informar, entreter e cativar os seus leitores. Pra isso, é necessário um vasto conhecimento de vocabulário, de gramática, ortografia, além de uma boa dose de criatividade e de conhecimento gerais. Mas quem vai participar do Notícias do Bem daqui a pouquinho pra falar ao vivo com a gente sobre esse tema é a escritora Edilaine Francescato, autora do livro 209 Dias de Milagre lançado pela editora Ezion. Você pode interagir com a gente, deixe a sua mensagem, faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação não só sobre esse tema, mas fique à vontade pra participar aqui com a gente, né? Deixe o seu bom dia, o seu boa tarde, diga como é que está começando a sua semana e o que você tem planejado, como é que está o tempo na sua cidade, enfim. Fique à vontade pra conversar com a gente e daqui a pouco a gente interage com todos que estão acompanhando o nosso Notícias do Bem. E hoje é dia de mais uma sala de entrevistas realizada durante o Encontro da Sociedade Brasileira de Design Inteligente no Rio de Janeiro. Dessa vez, a gente vai mostrar o nosso bate-papo com o pesquisador e escritor Célio Pires. Ele conversou com a gente sobre um tema muito especial, o dilúvio. E agora aqui na sala de entrevistas, a gente vai falar sobre um tema que faz parte da história e faz parte das histórias que nós ouvimos desde muito cedo e faz parte da Bíblia e que muitas vezes é combatida, que é o dilúvio. O pesquisador Célio Pires está aqui com a gente, escreveu um livro a respeito do tema e quando a gente fala em dilúvio, a gente já abre logo em polêmica, né? Com certeza. Seja bem-vindo aqui. Bom poder conversar com você a respeito desse assunto. É, muito legal também. Gosto de falar desse assunto e muito prazer em falar com vocês também. Com certeza. Bom, a primeira discussão é o dilúvio foi ou não foi universal? Foi universal. Foi universal. Como é que a gente consegue evidências desse, dessa universalidade? Por exemplo, a Bíblia diz que a Arca posou nas montanhas do Ararat. Sim. A base da montanha do Ararat está a 900 metros de altura, acima do nível atual do oceano. Se você ergueu o oceano 900 metros, você cobre mais de 90% da superfície da Terra já de cara. Então, por isso, já não pode ser um evento local. Só pela, essa afirmação, hein? A Bíblia sendo uma afirmação científica, né? Você não pode ignorar esse fato. Outro fato são as camadas sedimentares que a gente tem em regiões enormes do mundo. Mais de 75% da crosta terrestre atual imersa é rocha sedimentar e rocha sedimentar formada por água. Então, você teve muita água elameada, turva, sedimentando em camadas. Faz parte das leis dos sedimentos, os granos se acumulam e formam todas aquelas camadas. por exemplo, lá no Grand Canyon tem camadas sedimentares com 100 metros de espessura que atinge um milhão de quilômetros quadrados com 100 metros de espessura. Então, você não tem como dizer que uma inundação local faria um depósito desse tamanho tão, com a mesma medida, com a região tão vasta. Tem lugares que você tem camadas passando, tipo, Estados Unidos, Canadá e vai terminar na Groenlândia. Então, você não pode dizer que um evento dessa envergadura foi local, nem regional, foi mais do que continental. Se você medir a direção das paleocorrentes, ou seja, o caminho que essa água que formou as camadas andou pelo mundo, você pega da costa leste, tipo, do Atlântico em direção ao Pacífico, ou seja, as águas passaram por cima de todo o continente. Estou citando a América do Norte, mas isso é característica do mundo todo. As extinções ocorreram no mundo inteiro. A geologia e a paleontologia reconhecem seis extinções em massa. A Bíblia tem a primazia de afirmar uma grande extinção em massa. O Dr. Naor fez um livro que é A Grande Extinção em Massa, realmente. O Júrivo informou isso. Vou destruir toda a vida na Terra. Sim. Toda a vida que respira, que voa, vai ser destruída. Antes de a ciência sequer pensar em uma extinção em massa em escala planetária. Isso é planetário. Então, você não pode ignorar essas evidências de que existiu uma extinção em massa planetária, existiu uma deposição em massa de sedimentos através da água. Você pode fazer sedimentação também com vento, mas é menor, e com geleiras, também é menor. O resíduo da geleira vai dissolvendo. Então, não há como você dizer que foi local. E quando a gente vai para todas essas provas, a gente vai para a ciência. Sim. Não é uma questão de fé. Não, é uma questão de geologia, de paleontologia, de especialidades acadêmicas, de biologia, de história, obviamente. Sim. Porque você tem na paleoantropologia relatos de povos antigos que não tiveram contato com cristãos ou judeus que tinham o relato do dilúvio. E, no entanto, eles têm relatos de dilúvio, eles têm relatos da criação muito semelhantes ao que está na Bíblia. Sim. Então, chama-se um hiperdifusionismo histórico, né? Sim. Se você olhar na questão histórica de paleoantropologia, construir esse pirâmides lá na Ásia, mas construir esse pirâmides aqui nas Américas. Sim. Ou seja, eles têm uma característica de construir esses monumentos. talvez relembrando Babel, que era um zigurate, tem um nur lá na caldeia, tem um zigurate enorme, eles eram todos muito parecidos, são pirâmides de degraus. E eles faziam isso em uma escala gigante. Sim. Podiam fazer isso em escala gigante. Então, você tem uma técnica de construção que se prepassou para as civilizações mais antigas do mundo. Se fosse hoje, seria fácil da gente dizer que se popularizou por conta da globalização. Com certeza. Mas na época não tinha como. Na época não tinha como. Então, o que acontece? Provavelmente, as pessoas que migraram pós-Babel levaram ao conhecimento de construção de cidades, construção de figurates, construção de... na questão de engenharia para o resto do mundo e fizeram essas coisas. Quando a gente pensa o tamanho dessas obras de engenharia, você pensa o tamanho do intelecto dessas pessoas de liderança, de engenharia em si, a questão de agricultura para alimentar milhares de pessoas, a questão de prover logística para você transportar alimentos e materiais. E todos eles faziam essas coisas. E quanto mais antigo no tempo você faz, mais grandes eram as cidades. É verdade. Maiores as cidades. Quando a gente pensa, por exemplo, na divisão dos continentes, a gente volta também para a questão do dilúvio por conta da pangeia. Era a porção seca, a Bíblia fala disso, forma-se a porção seca que depois se transformou nos continentes a partir da pangeia pela chuva e pelas águas que vieram das profundezas. Explica para a gente melhor isso. Sim, a Bíblia também tem a primazia afirmar que existia uma única porção seca, ou seja, um único e enorme continente no mundo. Como a ciência diz isso também. Como a ciência diz isso, ela reconhece isso, apesar de ter teorias da deriva das placas, enfim, você tem algumas teorias para tentar explicar essa configuração atual. Na cosmovisão bíblica do dilúvio, você tem um grande continente que foi submerso pelas fontes do grande abismo e pela chuva. Quais sejam as fontes do grande abismo? Obviamente, águas subterrâneas, ou aquíferos subterrâneos e água do manto da terra, do manto superior da terra que foi descoberto também. Tem tanta molécula de água no manto superior da terra abaixo da crosta, eu daria para fazer vários oceanos atuais da terra. O que houve? A Bíblia relata que as fontes se romperam. Para as fontes se romper, você tem que ter um evento cataclísmo que leve a essa ruptura, você não quebra 40 quilômetros de rocha assim. e essa rocha vazou. Por exemplo, lá no sul, onde que eu moro, em Santa Catarina, nós temos muito basalto. É uma pedra do manto que quando ela vaza, quando ela vem como um lava derretido, só que não é lava, que ela é basalto, ela endurece, é uma pedra muito pesada, uma pedra cinza. Ela se espalhou aqui no sul por um milhão e meio de quilômetros quadrados, ou seja, uma ruptura gigante. Se você mapear todas as rupturas de crosta do mundo inteiro, são milhões de quilômetros quadrados de lava. Esses milhões de quilômetros quadrados liberaram água, vapor d'água em quantidade absurda. Também, as emanações vulcânicas, aquela fumaça preta lá, cerca de 60% dela até 60% dela, é vapor d'água. Então, você leva a chuva, romperam as suas fontes do abismo e abriram-se as portas do céu. Então, você leva uma chuva torrencial. Isso durou 150 dias, a chuva 40 dias, o dilúvio durou um ano, você cobriu o planeta de água. Tinha um excesso de água. Tem um capítulo, acho que é Salmo 104, em que Deus faz as águas recuarem, subiram as montanhas, desceram os vales. É um processo de formação de montanhas anticlinais e sinclinais, que se dobra as camadas sedimentares. Isso tem no mundo todo. Isso tem um evento posterior de novo. Isso conseguiu agrupar as águas em excesso em alguns lugares. só que você sempre ficou com excesso de água sobre a crosta continental ainda. Esse excesso de água teria que ir para algum lugar posteriormente. Muita gente pergunta sobre isso. Por que foi água? Eu calculei no trabalho que eu fiz sobre o dilúvio, que existem praias elevadas no mundo todo. Esse volume de praias elevadas permite você calcular que as águas em excesso pós-dilúvio eram cerca de 550 metros acima do nível do mar que nós temos hoje. ou seja, a base da praia seria lá nas montanhas. Isso é muito interessante porque tem um evento posterior ao dilúvio que é a formação do Oceano Atlântico. Obviamente, a geologia não vai concordar muito com isso, mas você tem evidências, por exemplo, que a cordilheira de montanhas que tem no meio do Oceano Atlântico já esteve acima do Oceano Atlântico. Hoje ela está uns 2 a 3 quilômetros abaixo d'água. E ela tem lá praias areias de praia nas suas bases. Tem evidências disso coletadas por cientistas. O Dr. Mauro Sewing foi um dos primeiros que coletou. Depois eles coletaram também amostras de plantas aquáticas de água doce na base da cordilheira. Ou seja, tinha lagos de água doce lá naquela região. Então, em algum momento a crosta que é hoje o Atlântico afundou com essa cordilheira e as águas do mundo inteiro vieram para esse novo oceano. isso baixou as águas em 550 metros pelo menos e tem evidências geológicas disso e com o degelo glacial que foi algo pós-dilúvio elevaram-se mais 120 metros depois. Com a primeira queda você teve historicamente a migração dos povos lá de Babel e dos animais porque tinha regiões de terra seca que eles podiam ir para Austrália, por exemplo. Podiam vir para cá, por exemplo, para as Américas. com a elevação das águas do degelo glacial que é um a Bíblia diz que se tem lá acho que é em Jó que está escrito que se ele poderia fazer congelar a face do abismo ou seja, congelar as águas oceânicas. Então teve uma citação sobre uma era do gelo que congelou os oceanos e as pessoas e os animais podiam passar de um lado para o outro com a subida do degelo isolou. E aí criaram-se os continentes como nós conhecemos hoje. Como nós conhecemos hoje, a geografia atual. É verdade. Bom, a gente podia conversar a tarde toda aqui a respeito desse tema sem problema nenhum ia ser sensacional mas para a gente fechar rapidamente eu queria que você falasse a respeito de um outro ponto extremamente debatido que é a questão dos animais na arca que tinha de bicho naquela arca finalmente. A arca era muito grande por propósito que ela se destinava. Eu imagino que o Noé tenha feito aquela arca que é um projeto que Deus deu para ele para salvar pessoas a mais mas infelizmente as outras pessoas não quiseram vir. Nas medidas do côvodo que ele é um parâmetro de medida da ponta do dedo da ponta do cotovelo ela varia de pessoa para pessoa. O côvodo real egípcio por exemplo é 52 centímetros o côvodo hebraico é 45 centímetros mas o côvodo sumério é 117 centímetros. Meu Deus! Então imagina o tamanho do braço imagina o tamanho do sumério. O tamanho do sumério. nesse côvodo do sumério que é o que eu defendo porque Noé era uma pessoa antediluviana e os sumérios são uma das civilizações mais antigas também deviam ser grandes a arca teria 350 metros de comprimento 60 metros de largura e 35 metros de altura. Muito grande! Um pé direito de 11 metros mais ou menos em cada piso. Qual é o maior titanossauro que tem? Que teve? O maior conhecido hoje tem cerca de 7 metros de altura na parte das homoplatas dianteiras. Ele tem obviamente uns 70 metros de comprimento só que ele é comprido por causa do rabo do pescoço. Ele poderia ficar confortavelmente dentro da arca sem precisar ficar abaixado. Calcula-se que foram trazidos cerca de 2.000 2.300 animais na arca considerando as aves considerando os répteis considerando os mamíferos considerando os alados os morcegos as raposas voadoras. Ele seria um grande zoológico que não é nada difícil de você cuidar modernamente. E noé como os animais eram vegetarianos deve ter trazido forragem que é o que a gente dá lá na fazenda no inverno que o pasto fica muito pobre você suplementa com forragem para eles poderem sobreviver. Então não haveria problema nenhum arca era muito grande a quantidade de animais não era tão grande a arca era muito grande porque ele levou comida levou água mas mesmo assim o espaço é absurdo disponível. Ou seja é preciso estudar mais na verdade com certeza a gente precisa estudar mais e aí a teoria do design inteligente também está muito relacionada com tudo isso com tudo isso exatamente olha obrigado pela sua participação com a gente aqui como eu já disse a gente podia ficar a tarde toda conversando aqui sem problema é um prazer é um prazer eu gosto muito de falar sobre isso e a gente gosta muito de ouvir também obrigado pela sua participação com a gente é um prazer uma honra obrigado obrigado muito bacana essas entrevistas da nossa sala de entrevista lá no Rio de Janeiro a gente está separando para você algumas dessas conversas toda segunda e toda sexta-feira você acompanha com a gente a sala de entrevista sobre design inteligente sobre esses assuntos que ligam a ciência e a fé a boa ciência leva com certeza a boa fé e você já conhece o material infantil que a editora Esion preparou especialmente para a nossa criançada ainda não então fique de olho as crianças também tem espaço garantido na Esion são muitos materiais infantis entre bíblias devocionais quadrinhos livros de atividades e histórias para todas as idades investir na vida espiritual do seu filho precisa ser prioridade e através dos materiais infantis da Esion você vai ensinar os pequeninos a respeito do amor de Deus e os valores cristãos desde cedo adquira o material infantil selecionado pela editora Esion acesse o site editoraesion.com.br faça sua compra e contribua com missões Esion a sua editora missionária gostou né tem muita coisa boa para você preparada na nossa livraria editora Esion olha só tem uma porção de bíblias com preços muito especiais tem descontos tem combos tem produtos com frete grátis enfim tudo para você aqui www.editoresion.com.br além do material infantil tem material de papelaria pode entrar lá no site faz a sua listinha de desejos quem não tem uma listinha de desejos na livraria então faça a sua lista de desejos e a gente lembra que toda a verba todo o lucro da editora Esion vai para as obras missionárias então quando você compra na Esion além de você ter acesso a literatura cristã de qualidade você também está ajudando os mais de 130 missionários que são apoiados pela nossa junta missionária de Pinheiros todos os projetos de plantação e revitalização de igrejas enfim muita coisa que é feita pela nossa JMP e que você pode ajudar entrando aqui no site www.editoresion.com.br é hora da previsão do tempo ela já está com a gente aqui nos estúdios do Notícias do Bem olá Raquel seja bem-vinda semana começando mais uma segunda-feira para a gente encarar aí de frente sem preguiça boa tarde querido tudo bem boa tarde vamos lá boa tarde para você que nos acompanha e seguimos com as temperaturas bem agradáveis nesse inverno gostoso mesmo esse inverno não vai chegar não vamos começar com o sul e sudeste e a gente já aproveita para interagir também com os nossos web telespectadores vamos lá a circulação de ventos aumenta um pouco na região sudeste e impede a formação de nuvens só aparece faz calor e não tem expectativa para chuva já no nordeste já no sul perdão o dia começa nublado e pode chover em alguns momentos ao decorrer do dia o sol aparece e o tempo fica firme aqui em São Paulo o tempo fica firme e não tem expectativa para chuva noite com pouca nebulosidade mínima de 14 e máxima de 27 graus em Uberaba Minas Gerais vai ter sol com algumas nuvens durante o dia por lá também não chove mínima de 14 e máxima de 33 graus em Florianópolis Santa Catarina vai ter sol e algumas nuvens durante o dia sem previsão de chuva por lá também mínima de 17 e máxima de 26 graus muito bem Raquel obrigado pelas informações então de sul e sudeste como você disse né esse inverno parece que não vai chegar tão cedo aqui a gente está tranquilo em Florianópolis também inclusive as temperaturas estão bem acima estão em elevação quem é que está com a gente aí vamos lá interagir vamos lá o Juvenal está dando boa tarde graças e paz para todos a Leny fez um comentário aqui ela disse muda Deus de dentro para fora liberta e salva a Sueli também está dando boa tarde a Delva disse que já participou da EBF com os filhos e que é uma bênção EBF é tudo de bom né vale a pena participar na sua igreja sempre já deram o resultado das eleições já já demos já demos a Clara Sueli está comentando aqui que bênção que o Roberto reverendo Roberto Brasileiro mais uma vez eleito para a glória de Deus mesmo a gente deu em primeira mão aqui o resultado mais de mil votos dos mil e quatrocentos delegados um número expressivo né de votos para o reverendo Roberto Brasileiro ele está reeleito portanto para mais quatro anos aí na como presidente do Supremo Conselho e a Marta Cruz também está dando boa tarde Deus abençoe a todos e a Thalita Ferreira também está deixando aqui a participação dela muito bacana tem mais aí na outra live como é que está vamos ver enquanto a Raquel vai manejando aí as nossas lives isso aí olha só temos já reverendo Marco Severo conectado o rádio rumo ao sertão o reverendo Marco Severo está lá no está lá no Supremo Conselho que eu vi a imagem dele lá no Supremo Conselho eu vi eu vi eu vi ele na plateia ali ontem à noite Matheus captando tudo a missionária Célia também aqui agradecendo as informações e o Marugo boa tarde a todos assisti a reprise da participação do Quirino no programa Bem Casados olha muito edificante o tema e tema de perdão tão relevante principalmente para os dias atuais é verdade é verdade é difícil de ser colocado em prática viu só quero dizer isso pensamento de causa não todo mundo passa por isso né ainda mais em relacionamento relacionamento sem perdão não existe não tem como e a gente fala muito a respeito disso mas na hora de viver isso efetivamente nem sempre é tão fácil é e olha temos também aqui a participação do Alberto está dando boa tarde a todos e ele fala de Santo Anastácio São Paulo é tinho de Presidente Prudente conheço bem Santo Anastácio fui muitas vezes em Santo Anastácio terra boa e a Márcia também está dando boa tarde para a gente e ela disse que em Florianópolis está nublado hoje e obrigada ela está agradecendo pela previsão um forte abraço a todos tá certo obrigado Raquel daqui a pouco você volta então com Centro-Oeste-Norte-Nordeste e a gente interage mais então ainda dá tempo de você mandar de onde é a sua região como é que está o tempo por aí tá certo contamos com a sua participação até já Raquel até já até já e agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho com presbítero e empresário Antônio Cabreira hoje ele mostra pra gente a conciliação entre pensamento político e cristianismo pode um cristão ser socialista talvez a pergunta correta deveria ser pode um cristão ser ateu Billy Graham ele deu uma resposta muito interessante sobre esse dilema que alguns cristãos vivem nos dias de hoje ele diz o seguinte ou o comunismo deve morrer ou o cristianismo deve morrer porque realmente é uma batalha entre Cristo e o anticristo e se você tem alguma dúvida sobre esse assunto você deveria ler um livro chamado Torturado por Amor a Cristo é um livro que se passou da história de um pastor e ele foi o autor desse livro chamado Richard Vanbram ele era um pastor aqui na Romênia e é tão interessante esse livro que Richard ele foi um jovem ateu durante 45 anos a Romênia foi ocupada pelo comunismo pela União Soviética e durante esses 45 anos eles foram comandados pelo regime socialista e não era permitido não havia liberdade religiosa e ele foi mais um jovem ateu levava as ideias do que ele aprendeu nas universidades e nas escolas e ele então professava que Deus não existia mas em um determinado momento da sua vida ele se converte o Espírito Santo toca no seu coração e ele não só se converte como ele se se transforma em um pastor e mesmo sobre o regime socialista ele começa a pregar a palavra de Deus e por isso ele é preso e durante 14 anos ele passou a sua vida em uma solitária e o livro é o testemunho do que ele viveu nessa solitária para você ter uma noção uma das partes que o livro diz o seguinte que o que os comunistas fazem aos crentes não passa pela possibilidade de entendimento de qualquer mente humana quando você vê o livro você tem a certeza de que a perseguição que os cristãos aqui na Romênia sofreram sobre o regime socialista se equipara àquela perseguição do primeiro e segundo século da igreja primitiva então é uma perseguição terrível Richard Van Bram ele mostrava os ferimentos ele mostrava as cicatrizes daquele período em que ele viveu sobre o regime socialista por isso se você tem alguma dúvida eu posso te afirmar com certeza pelo testemunho do que se passou aqui na Romênia socialismo e cristianismo eles são termos contraditórios eu diria que o cristianismo os fundamentos do cristianismo é o contraponto do que é o socialismo eu até diria que o socialismo ele é uma heresia do cristianismo e a Romênia ensina muito bem isso você não tem a dúvida a Romênia é a resposta de que um cristão ele não pode ser socialista olha a reflexão e agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer são acabamentos diferenciados pensados especialmente para o seu conforto e para a funcionalidade do seu espaço a Finger o seu projeto é personalizado de verdade a nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem uma customização única para o seu ambiente confira todos os detalhes fundada em 1978 a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul a nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar nossa equipe é altamente treinada formada por arquitetos e design de interiores prontos para transformar ambientes e te surpreender temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos nossos projetos são exclusivos feitos para atender todas as suas expectativas são pensados para a usabilidade e função do seu espaço além de privacidade relaxamento e bem-estar transformamos seus sonhos em realidade nos sigam nas redes sociais traga sua planta e se surpreenda gostou né então entre em contato agora com o nosso time de especialistas solicite o seu orçamento grátis acesse aqui www.fingermorumbi.com.br tem instagram para você também arroba fingermorumbi entra lá você vai conhecer todos os espaços vai se apaixonar pelas sugestões se você prefere entrar em contato pelo whatsapp 11 99018 7891 você já sabe fingermorumbi é a sua melhor opção em móveis planejados notícias do bem vai para o intervalo mas é rápido daqui a pouquinho a gente vai estar de volta e nós vamos mostrar para você o início no mato grosso em cuiabá da 40ª reunião do supremo concílio da igreja presbiteriana do brasil e ainda o brasil comemora hoje o dia nacional do escritor a data é uma homenagem a todos os que se dedicam às palavras escritas seja em textos científicos biografias ou ficção os escritores precisam ter a habilidade de informar entreter e cativar os seus leitores mas quem vai participar do notícias do bem para falar com a gente sobre esse tema é a escritora Edilaine Francescato autora do livro 209 dias de milagre lançado pela editora Ezion dá tempo de você interagir com a gente deixe a sua mensagem ou faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal a gente conta com a sua participação o intervalo é rápido a gente volta já já continue com a gente aqui na IPPTV a sua TV missionária Olá eu sou Marcos de Almeida e tenho o privilégio de ser um dos palestrantes do 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Olá, sou Cali Magalhães e estarei no 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Eu sou Edson de Ferreira Francisco e estarei no 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Olá, bendiciones. Eu sou Marlon Winnett, consultor de traducções das Sociedades Bíblicas Unidas. Para mim, é um grande prazer ser um dos palestrantes oradores em o 18º Fórum de Sociedades Bíblicas de Brasil. O 18º Fórum de Ciências Bíblicas acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto, quinta e sexta-feira, no Centro de Eventos de Barueri. E o tema desse ano é a Bíblia, o livro da paz. É um tema superinteressante e superactual. O evento contará com uma série de palestras e apresentações, entre outras atrações, que destacarão mais uma vez a Bíblia Sagrada. Portanto, se programe, agende, 11 e 12 de agosto. Para saber mais, e inscrever-se, acesse sbb.org.br E você é o nosso convidado. Espero você lá. Espero você lá. Até lá. Bendiciones, abraço, e estamos esperando para indagar e aprender juntos mais de essa linda palavra de Deus. E aí 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 A IPP TV faz dois anos com muitas novidades. Agora as suas manhãs de quarta-feira vão ficar muito mais musicais com Palavra e Viola. Às sete e meia da manhã tem louvores ao som da Viola Caipira e reflexões bíblicas com o comando de Vitor Quevedo. Palavra e Viola, IPP TV, a sua TV missionária. A IPP TV faz dois anos com muitas novidades preparadas para você. De segunda a sexta, a partir das dez e quinze da manhã, Tainá Félix te espera para dividir experiências, histórias de vida e compartilhar emoções. Vamos te deixar informado, receber convidados especiais e ficar de olho em tudo que está bombando na internet. As suas manhãs com muito entretenimento, culinária, bem-estar e tudo mais. IPP TV, a sua TV missionária. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade. Provérbios 1, 5 IPP TV, a sua TV missionária. Às 18h45, para você ficar muito bem informado. A gente lembra sempre, né? Se você está acompanhando a nossa programação, se você gosta de acompanhar os cultos, as programações aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, os programas da IPP TV. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações. Ajude a gente. Estamos rumo a um milhão e meio de inscritos. Lembrando que você pode, não, você deve compartilhar o nosso link com todo mundo, para que mais pessoas possam fazer parte desse trabalho nesse grande campo missionário que é a internet. A gente segue de notícia. Depois de dois anos de pandemia de Covid-19, quando foram impostas restrições a viagens internacionais em várias partes do mundo, além do fechamento provisório de setores do comércio, o Brasil voltou a receber voos de outros países em grande escala. Segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, o mês passado registrou mais de 3.800 chegadas de voos internacionais ao país. Na comparação com maio, o aumento foi de 7,29%. Mas já em relação a junho do ano passado, o crescimento foi muito maior, mais de 355%. De acordo com a Embratur, o aumento expressivo da conectividade deve continuar até o início de 2023. São previstos 84 novos voos e 47 frequências adicionais até fevereiro do ano que vem. De janeiro a junho desse ano, mais 84 voos entraram em operação e 36 frequências foram adicionadas. E a gente fala mais uma vez da 40ª reunião do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está acontecendo lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Vamos voltar para lá. O repórter Matheus Santos tem todas as informações para a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Oi, Matheus. Seja bem-vindo de volta. Conte tudo para a gente aí a respeito do nosso Supremo Conselho. Como é que está acontecendo as reuniões? Aí é uma hora a menos, né? Então a gente está um pouquinho adiantado aí. Exatamente, querido. Boa tarde novamente para você e também aos nossos amigos e amigas de casa. Agora, neste momento, os 1.400 delegados, deputados, aqui são chamados de deputados porque são esses presbíteros docentes e regentes que foram eleitos nos presbitérios, nos conglomerados de igrejas locais das mais variadas regiões de todo o país. Eles foram eleitos lá nesses presbitérios para virem ao Supremo Conselho, votarem nessas questões administrativas, teológicas, que serão votadas aqui também em plenário. Depois, claro, de serem analisadas nas 63 comissões, que terão 288 documentos. É isso mesmo. Então, um grande número de documentos dos mais variados tipos que serão analisados aqui no Supremo Conselho, na 40ª reunião do Supremo Conselho da Igreja Presidiana do Brasil. Agora, então, acontece a votação para o cargo de primeiro secretário para a mesa aí do Supremo Conselho. E agora a gente recebe aqui, ao vivo, o reverendo Alderi Matos, que é historiador da Igreja Presidiana do Brasil. Ele que tem muita história para contar. Pastor, seja bem-vindo novamente. Eu gostaria que o senhor destacasse por que Cuiabá foi escolhido para sediar a 40ª reunião do Supremo Conselho. Bom dia para o senhor. Bom dia. A cidade de Cuiabá é uma cidade onde o presbiterianismo tem tido um progresso, um crescimento muito expressivo. E uma das provas disso é esse magnífico templo para mais de mil pessoas, no qual está se realizando esta reunião, a 40ª reunião do Supremo Conselho da IPB. Então é isso. O crescimento da importância desta região no presbiterianismo. O fato de que, há poucos anos atrás, comemorou-se o centenário do presbiterianismo em Mato Grosso. A existência de lideranças expressivas da igreja presbiteriana aqui em Mato Grosso e Cuiabá, tudo isso contribuiu para que a reunião se realizasse aqui. Perfeito. E, pastor, é um grande número de pessoas que vieram aqui participar. Isso também colabora para que esse Supremo Conselho seja um dos maiores da denominação? É verdade. O fato é que cada Supremo Conselho é maior que os anteriores. E a razão é o crescimento muito grande, na minha opinião até excessivo, do número de presbitérios. Então, a cada novo Supremo Conselho aumenta a representação. É por isso que, com certeza, esse é o maior Supremo Conselho realizado até agora. Agora, pessoal de casa, eu quero dar uma informação aqui. O reverendo Roberto Brasileiro Silva, nós já trouxemos isso com exclusividade agora há pouco, ele foi reeleito para o próximo quadriênio, que vai até 2026. Esse é o sexto mandato dele como presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastor, é o único presidente que conseguiu isso. Seis mandatos. É verdade. Esse é um fato inútil, totalmente singular na história do presbiterianismo brasileiro. E eu acho que até mundial. Ou seja, alguém exercer por seis vezes a presidência do Supremo Conselho. Nós já havíamos tido um pastor, o reverendo Boanel de Zibeiro, que esteve por três mandatos, 12 anos, à frente da igreja. E agora, o reverendo Roberto, quando chegar ao final deste mandato, terá ficado, então, pelo dobro do tempo, em comparação com o reverendo Boanerdes, ou seja, 24 anos à frente do Conselho Magno da IPB. O reverendo brasileiro é conhecido por conciliar, reunir as mais variadas igrejas da nossa determinação. As mais variadas tendências, os mais variados grupos e movimentos que existem dentro da igreja presbiteriana. Porque uma igreja grande como a nossa nunca vai ser uma igreja monolítica. Ela vai ter diversidade, ela vai ter diferentes tendências, diferentes movimentos, diferentes posições dos pastores e dos presbíteros. E o reverendo Roberto, ele tem sabido com muita habilidade, com muita prudência, lidar com essas diferenças da igreja, manter o entendimento entre os diferentes grupos, preservar a paz e a unidade da igreja. E é por isso que ele tem sido recompensado com essas numerosas reconduções ao cargo de presidente do Supremo Conselho. Perfeito, pastor. Muito obrigado por sua participação ao vivo aqui com a gente. E agora, você que está em casa, vai acompanhar como é que foi a abertura deste culto, aliás, do Supremo Conselho, com o culto ontem à noite, aqui na igreja presbiteriana de Cuiabá. Eu fiz uma reportagem especial e você acompanha a partir de agora. Ordenado recentemente ao pastorado, o reverendo Christopher participa pela primeira vez de uma reunião do Supremo Conselho. Ele sabe que decisões importantes para toda a denominação vão ser tomadas aqui. Muito grande. É a primeira vez que eu participo do Supremo Conselho. Foi ordenado, não tem quatro anos, ainda não pude participar antes. Mas com muita expectativa e de baixa oração para que o senhor dirija os caminhos da nossa igreja. O Presbitério de Pinheiros, em São Paulo, do qual a IPP faz parte, enviou seis deputados, representando seus mais de seis mil membros. Nós chegamos agora há pouco, estamos felizes. Já tivemos agora uma mensagem abençoadora do pastor O. E a nossa expectativa é que a partir de amanhã comece a reunião, seja um momento de quebrantamento, de comunhão, e que Deus possa conduzir os destinos da nossa igreja, com muita humildade e submissão a ele. Está certo? 1.400 deputados, entre presbíteros docentes e regentes, deverão participar deste Supremo Conselho. Eles vão votar em questões administrativas e litúrgicas, além de eleger líderes nacionais para a Igreja Presbiteriana do Brasil. A expectativa é de que essa reunião, que acontece a cada quatro anos, seja uma das maiores. A IPB tem hoje mais de 4 mil igrejas e congregações em todo o país. A abertura do evento contou com a presença de autoridades do Estado e momentos cívicos. Além de ser um grande desafio, para nós é uma grande alegria. É a primeira vez que o Supremo Conselho se reúne aqui no Mato Grosso. Então, para nós é uma festa. A nossa igreja é uma igreja centenária. Nós estamos aqui já há 109 anos, precisamente, e é a primeira igreja evangélica de todo o Centro-Oeste. E, portanto, é a primeira vez que recebe o Supremo Conselho. É uma alegria, um prazer e também um grande desafio. Temos hoje cerca de 1.450 deputados, presbíteros, regentes e docentes, representando todo o Brasil. E mais uns 200 convidados, visitantes, ex-ofício. Portanto, nós estamos aqui com uma média de 1.700 pessoas que vieram para Cuiabá e ficarão conosco aqui ao longo dessa semana. A liturgia do culto de abertura ainda teve a participação do coral da Igreja de Cuiabá. Além da participação da banda, que dirigiu hinos e louvores. A ministração da Palavra foi feita pelo reverendo John Oh, da Sarang Church, a maior igreja presbiteriana do mundo, que fica na Coreia do Sul. A reunião promete agora uma semana de muito trabalho para os representantes das igrejas presentes. Muitas atividades, porque o concílio tem bastante documentos sendo discutidos. E como é um concílio que reúne-se a cada quatro anos, os nossos debates muitas vezes são debates ardorosos, fervorosos, mas sempre com muito respeito, buscando aquilo que é o melhor para a igreja. Lembrando que a Palavra de Deus é que norteia em todas as nossas ações, em todas as nossas decisões. Exato. Então, são 288 documentos nas 63 comissões que serão analisados por presbíteros docentes e regentes, questões teológicas, administrativas, tudo isso para o bom andamento da igreja presbiteriana do Brasil. Segue acompanhando aqui de Cuiabá, quaisquer novidades a gente volta durante a programação. Só uma informação adicional. Vocês viram aí agora há pouco o reverendo Marco Sérgio, ele foi eleito agora há pouco o próximo vice-presidente da igreja presbiteriana do Brasil, para o que vai até 2026. Então, o reverendo Marco Sérgio é o próximo vice-presidente da nossa denominação. Querendo, amanhã a gente volta a se ver de Cuiabá, eu vou entrar de outros pontos para que o pessoal de casa possa ver como é que está aqui. Porque do lado de fora tem uma feira com vários estandes. tem um espaço muito amplo, que com certeza a gente vai poder mostrar aí nas reportagens, também ao vivo aqui na IPPTV. Bacana, Matheus. Obrigado pelas informações. Até amanhã. Então, você volta mostrando para a gente amanhã como foi a eleição do reverendo Roberto Brasileiro, dos outros componentes da mesa do Supremo Conselho e, é claro, todas as novidades do Supremo Conselho 2022 aqui na sua IPPTV. Até amanhã, Matheus. Aproveite o calor aí. Até amanhã. Até amanhã. Falando em calor, a gente vai para a previsão do tempo, porque Cuiabá é quente, hein? Tem lugar quente no Brasil, mas Cuiabá, com certeza, é um deles, né, Raquel? Toda semana a gente vê aqui que por lá o calor não dá trégua. Lá e o Pará, ó, ali e ali. Conta para a gente, centro-oeste, norte e nordeste, que a gente precisa correr aqui contra o tempo. Vamos lá. Vamos lá. Terça-feira e a massa de ar seco predomina na região centro-oeste. O céu aparece, faz calor e não tem expectativa para chuva. Já no nordeste, tem possibilidade de chuva em várias áreas, principalmente nas áreas litorâneas. O tempo fica firme e seco no interior da região. Em Brasília, no Distrito Federal, vai ter sol com algumas nuvens e por lá não chove. Mínima de 12 e máxima de 27 graus. Região norte, Manaus, no Amazonas, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Fortaleza, no Ceará, vai ter sol com algumas nuvens e por lá não chove. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. Bacana, Raquel. Rapidinho, vamos interagir com o pessoal, porque a gente já está com uma entrevistada aguardando aí para falar com a gente. Sim, ó. Temos o Ilomar falando de Natal. O Grande do Norte. O Grande do Norte. Tempo de livre novo. Aliás, belíssima a capital, viu? Conhece? Conhece, né? Claro que conhece. Não, de passagem só. A Ruth Brasileira está dizendo, ó, terminando o almoço e ligada no Notícias do Bem. Coisa boa. Você falando de almoço e a gente com fome aqui. Deixar a gente com vontade aqui, né? Está tudo bem. Está acabando e eu também já vou almoçar. É isso aí. E também temos aqui o Claudinei. Ele fez um comentário. Já li esse livro e me edificou muito. Ele me faz virar a chave e ser totalmente anticomunista. É um livro que todo cristão deveria ler. Sobre a coluna Fé e Trabalho do Presbítero Antônio Cabreira. Isso aí. E a Thaisa também está dando boa tarde para a gente. E por hoje é só. Valeu. Raquel, amanhã está de volta trazendo as informações do tempo, interagindo também com o pessoal aqui no Notícias do Bem. Até amanhã, Raquel. Eu te espero. Até amanhã. Até. Muito bem. A gente segue aqui. O Brasil comemora hoje o Dia Nacional do Escritor. A data é uma homenagem a todos os que se dedicam às palavras escritas, seja em textos científicos, biografias ou ficção. Os escritores precisam ter a habilidade de informar, entreter e, claro, cativar os seus leitores. E, para isso, é necessário um vasto conhecimento de vocabulário, de gramática, de ortografia, além de uma boa dose de criatividade e de conhecimentos gerais. Mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem, ao vivo, para falar sobre esse tema é a escritora Edilane Francescato, autora do livro 209 Dias de Milagre, lançado pela nossa editora Ezion. Edilane, bom receber você aqui no nosso Notícias do Bem. Seja muito bem-vinda nesse Dia do Escritor. Prazer em conversar contigo. Bom dia, Quirino. Muito bom pra mim também, privilégio. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Bom, antes de falar a respeito da sua obra e antes de falar um pouco a respeito da Edilane como escritora, eu queria conversar com você a respeito da Edilane, leitora. Como é que começou a sua paixão pela literatura? Quirino, eu acho que começou quando eu era bem criança. Eu acho não. Começou muito criança, quando eu vi que a habilidade pra matemática não era muito meu forte. Eu tinha uma habilidade maior. Então, desde muito criança, eu lembro que o primeiro livro que eu li na escola, que foi Primo Basílio de Eça de Queiroz, que todo mundo achava muito difícil, principalmente por conta do vocabulário, da história, da narrativa. A conversão, então, com a quantidade de obras que a gente tem, que edificam, que trazem pro coração, consolo, alívio. Percebendo que a leitura, ela me traz aquela coisa do descanso, sabe? No momento em que você precisa não só se conectar com algo que seja fora de rede social, que hoje a gente tem muita coisa nesse sentido, mas o papel em si, a literatura em si. Eu fui executiva em multinacional, vendi papel por 10 anos da minha vida pra grandes editores. Então, todo o processo produtivo. Enfim, eu acho que desde muito cedo essa minha curiosidade e habilidade com comunicação, palavras, leituras, eu acho que começou desde muito cedo, sabe? Desde muito criancinha, assim. Eu sempre gostei de ler. Você acha que o advento das redes sociais, essas tecnologias todas, a questão das telas, está fazendo com que a leitura perca um pouco o interesse? Sem dúvida nenhuma. E eu acredito que nós, enquanto pais, a gente precisa promover um movimento de retorno ao gosto pela leitura, sabe? O excesso de informação, a hiperestimulação a qual a gente é exposto nos dias atuais, eu acho que faz com que a gente entenda a leitura como um tempo... A gente tem tido muita dificuldade de lidar com o ócio, né? Com aquela coisa do fazer um pouco de nada. E tem muita gente que ainda acha que uma leitura, né? Ter um livro nas mãos e viver o deleite daquele período é fazer nada. Então, as pessoas estão hiperestimuladas de informação, por rede social, enfim, por mídias de um mundo tradicional do ser humano, mudou de forma de lidar. Desde que a gente tenha acesso à informação na palma das mãos, o livro ficou meio que de lado. E aí, se você me perguntar como é que a gente faz para mudar isso, porque é muito importante que se tenha tempo de leitura, que se tenha o livro nas mãos, por entender como é importante esse momento de leitura, esse momento de... até para o nosso intelecto, né? Eu acredito que a gente, enquanto pais, a gente precisa começar a voltar, sabe? A gente precisa começar a incentivar desde muito cedo. As nossas crianças têm tido muita interação com telas. Então, sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, que as redes sociais têm tirado um pouco do prazer da leitura, sabe? Do papel em si. A gente tem estado superficialmente com informações no sentido de... A gente não se aprofunda mais como antes, em função desse movimento tecnológico que a gente vem vivendo, sabe? Consideração quando a gente pega um livro de papel, por exemplo. Quer dizer, quando a gente vai ler uma opção de letrinhas. Primeiro que a gente tem que imaginar o que está acontecendo. Então, você desenvolve uma opção de outras capacidades, né? Desde cedo, para criança, quando ela tem um livro de papel na mão. E a mesma coisa acontece também, obviamente, com as atividades que envolvem papel e caneta e tal. E tudo isso, como você disse, está se perdendo um pouco. O dia do escritor ajuda também a gente a falar mais a respeito desse tema e lançar esse desafio, vamos dizer assim, para os pais. Porque, às vezes, é muito mais fácil você pegar uma tela e dar na mão do seu filho e deixar ele lá, sendo estimulado pela tela, quietinho, do que você, de repente, ler para ele ou fazer com que ele leia, enfim. Sim, e é importante você tocar nesse ponto, Quirino, porque eu sou especialista em neurociência, né? Eu trabalho com o do suporte à psiquiatria. Quando a gente vai olhar do ponto de vista neurocientífico, a nossa capacidade de armazenamento de informações é totalmente afetada por essa mudança de hábito. por esse acesso à informação de forma muito superficial e rápida, sabe? Então, todas as nossas... do ponto de vista fisiológico, né? A cognição, interação, socialização, todas essas funções são afetadas a partir do momento que a informação, ela não é... não é trabalhada, sabe? Quando você lê um livro, você tem que estar ali, conectada com aquela história, você tem que viver aquilo que o autor está tentando passar. E a partir do momento que você faz isso só por telas ou pela informação de forma muito simples, como é a maneira como a mídia traz hoje, a gente, sem dúvida nenhuma, a gente está afetando do ponto de vista intelectual, de memória. É, sem dúvida nenhuma, o prejuízo é real, sabe? A gente precisa estimular as crianças, ler a palavra de Deus, fazer o... O pastor Tiago faz muito isso, né? O culto doméstico, brincar com papéis e caneta. Quantas vezes a gente vê as crianças ali para aquele momento de estar junto com a família, estar com tela. Então, na leitura não é diferente. Quanto mais acesso eu dou a eles de tela, com certeza eu tiro o acesso deles aos livros e às literaturas para a idade aí. Com certeza. Os pais têm que ficar atentos com relação a isso. Os pais, os avós, os tios, enfim, todo mundo, né? Agora, eu queria que você falasse um pouco pra gente a respeito da sua experiência como escritora. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de 209 Dias de Milagre, que, na verdade, é um grande testemunho, né, Edilaine? Sim. Sim, o 209 Dias de Milagre nasceu a partir da minha gestação, né? Do meu filho, o Filipe, que tem um ano e sete meses. Eu tentei engravidar por dez anos e por sete anos fiz tratamento. E no parto do Filipe, eu tive grandes intercorrências, na verdade, na gestação do Filipe, né? Desde muito cedo. E o livro nasceu de... Em princípio, seria uma lembrança do aniversário dele de um ano, um devocional de 30 dias. E tomou uma proporção muito maior. 209 Dias foi exatamente o tempo em que o Filipe ficou na minha barriga, né? O Filipe ficou em cinco dias na UTI. Ele é fruto de uma fertilização in vitro e eu quis dividir com o testemunho, né? Aquilo que... Deus a partir da vida do Filipe. E assim nasceu o 209 Dias de Milagre. As 209 Devocionais foi uma grande amiga minha que foi suporte enquanto eu estive em coma, na UTI, durante todo o processo, ela foi suporte e aí eu... Deus ministrou no meu coração o que eu deveria convidá-la para poder escrever o livro junto comigo. Então, ela é a coautora do livro. Processo de escrita, querido, é quase que uma gestação de novo, sabe? Eu consigo me lembrar da última frase no momento em que eu termino o testemunho, né? A minha escrita, assim, eu caí em prantos, assim, por ter conseguido terminar. Então, escrever algo é eternizar alguma coisa, uma história, um momento, uma vida, enfim. Porque tá aí, né? A partir de agora, tá aí. E a gente, enquanto escritor, ganha muito escrevendo também. Porque a gente tem a oportunidade de reviver, né? No meu caso, como foi um testemunhal, reviver toda a minha história é de novo ter contato com a misericórdia e graça de Deus a partir da minha história. E dividir isso com pessoas é, sem dúvida nenhuma, um privilégio. É graça de Deus também. Já em outros temas, em outros livros, como é que você pensa na sua carreira como escritora agora, Edilaine? Você pretende continuar escrevendo? Sem dúvida nenhuma. Já tem alguns títulos um pouco mais científicos, digamos assim. E tem um outro projeto também, com a editora Easy On, que é pro... E é um projeto com mulheres, dez autoras, com temas diversos aí, do... Enfim. Então, eu acho que quando você começa a escrever, é difícil você não continuar escrevendo. Eu sempre tive... nas redes sociais, quando eu tenho alguma reflexão, eu sempre vou lá e coloco nas redes sociais essa reflexão de um modo... digamos assim, sabe? Empático. Olha, eu também passo por isso, sabe? Eu também tenho a culpa materna, eu também tenho dificuldade com lidar com a adolescência, enfim. E a partir daí, né? Desse hábito de escrever nas redes sociais, o livro foi difícil o processo de reviver a história. Mas, ao mesmo tempo, o escrever, ele cura, né? Você tira de algum lugar e coloca fisicamente ali. E é muito delicioso. Então, tem novos projetos, sim, sem dúvida nenhuma. E vamos que vamos, dependendo da graça de Deus, de novo. Com certeza. E a gente vai, com certeza, acompanhar todo esse processo. E vamos estar acompanhando também o lançamento, quando acontecer, né? Aqui pela nossa editora Ezion. Edilene, eu queria que você deixasse seus contatos pra gente. Queria que quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser conhecer mais um pouco a respeito dessa obra, 209 Dias de Milagre, Quais são os contatos da Edilene? Arroba Edilene Francescato, pelo Instagram. E ali as pessoas têm livre acesso a mim. Respondo direct, tenho o meu e-mail, enfim. O Instagram é o meu melhor contato. Meu site tá passando por um momento de remodulação. Então, por enquanto, tá fora do ar. Mas, pra você que tem curiosidade de entender um pouquinho sobre como foi a escrita, por que que aconteceu, lá no meu Instagram, arroba Edilene Francescato. A gente tem mais informação. Tá certo, Edilene. Eu queria que você fechasse deixando uma mensagem rápida aí pra gente que tá acompanhando, pra todos que estão acompanhando Notícias do Bem, a respeito de como o texto, de como o livro muda a nossa vida, interfere na nossa vida, no nosso dia a dia. Nenhum. O livro, além da questão intelectual, cognitiva e de memória, como eu já apontuei, ele nos transfere pra um ambiente de conhecimento além daquilo que a gente tem, sabe? Além de nós. Então, a palavra de Deus é um exemplo, né? Quer livro mais... E uma coisa que eu queria deixar também como mensagem é... se você tem o desejo... a gente tem o desejo de ver, escreva. Escreva. Deixa. Eu acredito que a gente... Eu não preciso deixar pra muitos, mas se eu deixar pra minha família o legado de coisas, de reflexões do meu coração, anseios do meu coração. Então, qualquer pessoa pode ser um escritor, sabe? Desde que a pessoa tenha o desejo de externar aquilo que tá dentro do coração, no pensamento. Então, se você tem esse desejo, eu te desafio. Escreva. Comece pelas redes sociais. Enfim. Eu sempre gostei de escrever carta, por exemplo. Então, se você em algum momento da vida gostou... O escritor é aquele que tem o desejo de escrever independente e se a obra vai atingir 5, 10 mil, 10 mil pessoas. A participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Feliz dia do escritor pra você e até a próxima. Muito obrigada. Obrigado, Edilane. Até a próxima. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer receber você, Edilane Francescato. Ela que é escritora, autora do livro 209 Dias de Milagre e lançado pela nossa editora Exion. Notícias do Bem tá chegando ao fim. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sua audiência aqui com a gente. Não se esqueça de compartilhar aqui o link do nosso canal. Não deixe de se inscrever também. Estamos aí rumo a 1 milhão e meio de inscritos. Lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta, 11h45 da manhã, com horário alternativo às 18h45. Amanhã, então, a gente tá de volta. Lembrando que você pode ver e rever todo o conteúdo da IPP TV pelo nosso canal IPPPlay, aqui mesmo, youtube.com barra IPPPlay. Encontro marcado amanhã, então. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.